Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer uma couve-flor empanada, super fácil de fazer, fica pronto rapidinho pessoal. E aqui nós temos a couve-flor, aqui pessoal eu já lavei ela e já cozinhei com um pouquinho só de sal, aqui temos a farinha de rosca, açafrão, o orégano, aqui eu tenho o tempero em pó no sabor de legumes e aqui pessoal temos ovos, eu dei uma batida nesses ovos com um pouquinho de salsinha e eu vou acrescentar nesses ovos aqui o açafrão, o orégano e o tempero em pó para poder empanar. Então vamos lá começar. Então aqui eu vou acrescentar o sachezinho de tempero, vou colocar só meio pessoal, porque como eu falei a couve-flor já está levemente temperada. Vou colocar também o açafrão, é a gosto tá pessoal a quantidade, vou colocar também o orégano, o orégano pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho na mão, assim ó, e fazer assim, para poder liberar bem o sabor e o aroma. Aí, só um pouquinho mesmo. E aí com o auxílio do garfo, vou dar uma misturadinha aqui. E agora é só, ó, passar a nossa couve-flor aqui, colocar, vamos ir colocando a nossa couve-flor, mergulhar ela aqui assim, deixa eu pegar um garfo para facilitar, aí, fazer menos bagunça, né? Prático, rápido, tá vendo, pessoal? Aí eu vou ir fazendo isso aqui, pessoal, agora eu vou tirar aqui, ó, escorrer o excesso, para poder empanar. E aí, pessoal, eu vou ir fazendo com todos, com as outras couve-flor aqui, são poucas. E já já eu volto com vocês, para mostrar o momento da fritura. Até daqui a pouco, pessoal. Aqui, pessoal, acabei de empanar a couve-flor, agora eu vou levar para fritar, tá bom? Já já eu volto com vocês. O óleo já está bem quente, pessoal, agora eu vou colocar a couve-flor para fritar. E é isso, pessoal, eu vou ir fritando aqui, e na hora que eu terminar, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, terminei de fritar aqui a nossa couve-flor, tá? Coloquei um pouquinho de salsinha por cima aí, só mais é para decoração mesmo, é opcional, é a gosto. Então, essa foi a minha dica de hoje, lembrando que a quantidade dos ingredientes que eu usei vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, é só conferir lá. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like para ajudar o canal. E esse foi o resultado da minha couve-flor empanada. Espero realmente, pessoal, que vocês façam, porque fica muito, muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!